Olá, boa noite! Ano letivo da UFAL começa em fevereiro. As aulas continuam remotas, mas serão obrigatórias. E você vai ver também. Taxista é esfaqueado durante tentativa de assalto na avenida Pierre Chalita. Incêndio destrói casa no Cleto Marques Luz. Começa hoje a série de reportagens com dicas para quem vai prestar o Enem este ano. Agora, no Jornal do Estado. O motorista de um caminhão ficou ferido depois de colidirem cavalos que estavam soltos numa rodovia em Santana do Ipanema. Outros dois carros que trafegavam no local também se envolveram no acidente. O acidente aconteceu na L130 perto de Santana do Ipanema. O caminhão bateu em três cavalos que estavam no meio da rodovia. Um dos animais foi arremessado e atingiu uma caminhonete. O motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e bateu em outro carro. Os três cavalos morreram e o motorista do caminhão foi levado para o hospital de Arapiraca. Um incêndio destruiu uma casa no Cleto Marques Luz. A família dona do imóvel conta que morava no local há mais de 25 anos. Com o olhar fixo, dona parecida está diante do que sobrou da casa onde viveu nos últimos 25 anos. Devastação e escombros. Um incêndio a destruiu, como mostra esse vídeo. Dona parecida relata que a casa foi erguida pelo marido, já falecido, tijolo por tijolo. É triste, viu? Preciso perder tudo assim, não ter nada. Queimou tudo minhas coisas. Tudo, 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 tudo. O início do incêndio foi notado por vizinhos, que acessaram este galpão para retirar os moradores da casa que estava pegando fogo. Eles dormiam naquele quarto, logo ali acima. Foi preciso fazer um buraco na parede para resgatá-los. Estavam na residência dona parecida, um neto de quatro anos e o filho, Cleviton. A sorte, graças a Deus, foi os vizinhos que tiveram, chegaram, gritaram, fogo que salvou a gente. Mas quando a gente já estava saindo, fogo já estava chegando perto da gente, já. Inalação, fumaça, desespero, né? Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. A perícia é que vai determinar as causas do fogo. A suspeita é que o incêndio teria começado pela sala, após o ventilador entrar em curto circuito. Pouca coisa sobrou da casa. Os gatos, um casal de cachorros, um galo e uma galinha criados pela família foram salvos. Nenhum dos moradores ficou ferido. Foi um milagre de Deus, a gente está vivo, graças aos vizinhos que chegou, gritou, né? E Deus também, que ajudou, né? Pegaram a marreta, quebraram, abriram um pedaço daquela janela ali e foi o que ajudou a gente a sair, entendeu? Dona parecida ainda não sabe como reerguer a casa, no mesmo local onde foi construída com muito esforço pelo marido. Isso representa muito para a dona de casa e os filhos. A família tem contado com a solidariedade para superar um momento tão difícil. Eu espero que quem estiver vendo me ajude, que eu não tenho condição mais de erguer essa casa. Sou pensionista, mas para conseguir uma casa hoje em dia não é fácil. Eu vou conseguir, por fé em Deus, erguer minha casinha. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a Clédia, que é filha da Dona Maria. O telefone é o 99647-1368. Um outro incêndio destruiu a cozinha de uma casa em Coqueiro Seco, região metropolitana de Maceió. A dona do imóvel disse aos bombeiros que o fogo teria começado na mangueira do botijão de gás. Segundo os bombeiros, a dona de casa estava fritando dois ovos quando a mangueira do botijão estourou, incendiando a cozinha. O fogo foi apagado pelos próprios moradores. A casa atingida e as residências vizinhas foram interditadas por causa do risco de desabamento. Um taxista foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na avenida Pierre Chalita. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e contou que viveu momentos de terror. Duas mulheres e um homem embarcaram neste táxi na avenida Juca Sampaio, no Barro Duro. A viagem seguia normalmente, até que o trio anunciou o assalto na avenida Pierre Chalita. O taxista reagiu e ficou ferido a faca no braço e na cabeça. Quando eu cheguei na Pierre Chalita, eu já recebi a faca, não anunciaram nem assalto. Depois que me deram a facada, eu segurei na munheca e eles disseram, perderam, perderam. Eu digo, não, não vou perder, vai perder vocês. E me agarrei com eles, entendeu? Me agarrei com eles e fiz o que pude. O cara tomou o meu volante, mas eu consegui tirar ele do volante e tomei a chave do carro, entendeu? E eles entraram em fuga. Não chegaram a levar nada, porque não deixei. Eu me agarrei com eles, não deixei. E aí eles fugiram, quem acudiu o senhor, quem ajudou o senhor? Uma turma de gente que estava subindo a ladeira de carro, foi que me ajudou. Tinha até um policial, um tenente lá e foi que me ajudaram lá. Mas eles tentaram me matar. É a primeira vez que o senhor sofreu uma tentativa de assalto tão violenta? Não, eu às 20 vezes já. Duas mulheres foram presas e o terceiro passageiro, um homem, está foragido. Um menino de 10 anos se afogou na piscina do prédio onde mora e por pouco não morreu. A nossa equipe de reportagem foi em busca de orientações para que pais e responsáveis evitem acidentes em piscinas. Marcelo Moreno tem as informações. Uma criança de 10 anos de idade terminou se afogando em uma piscina no prédio onde ela mora. A história foi contada pela própria mãe do garoto em uma rede social. No relato, ela explica que o filho e um outro primo estavam brincando de jogar pedrinhas na piscina. Até que uma delas teve a ideia de retirar o ralo da piscina e continuaram arremessando as pedrinhas na direção desse ralo. Só que o Davi, no caso a vítima desse afogamento, ele acabou jogando uma das pedrinhas e foi até o ralo para tirar a pedra que havia acabado de jogar. Só que o braço dele acabou sendo sugado pelo ralo. O Davi ficou preso e submerso na piscina. O primo se desesperou, chamou vizinhos que imediatamente tentaram ajudar a criança que estava presa no interior da piscina. Foi preciso desligar a bomba de sucção para que a criança fosse retirada e recebesse os primeiros socorros. No local, de acordo ainda com o relato da mãe, dois estudantes de medicina fizeram os primeiros atendimentos antes da chegada da equipe médica. A criança teve paradas cardiorrespiratórias, foi levada ao hospital e sobreviveu. E é exatamente para explicarmos sobre como evitar que acidentes como esse aconteçam em ambientes, residências onde tenham piscinas, nós conversaremos com o aspirante Oliveira do Corpo de Bombeiros. Aspirante, então quais são os principais cuidados de prevenção para evitar que situações como essas não se repitam? Nesse caso específico do pequeno Davi, o principal ali seria a instalação de ralos de difícil retirada. Se, por exemplo, tivesse sido instalado nesse momento, o pequeno Davi não iria conseguir fazer retirada do ralo e não iria ser sugado pelo sistema de sucção. Uma outra possibilidade que a gente pode colocar, que pode instalar próximo às piscinas, são botões de emergência, que servirão justamente para, no caso de emergência, um adulto ou alguém próximo acione e todo o sistema de bomba de sucção da piscina vai ser desligado automaticamente. Vale ressaltar e acrescentar também outros cuidados preventivos com relação, por exemplo, às mulheres que têm cabelos grandes, na hora de tomar um banho, então prende o cabelo, evitar brincadeiras próximo à borda da piscina, como uma criança está empurrando outra, para que evite acidentes, evitar tomar banho com objetos, com boias, porque isso causa uma falsa sensação de insegurança para a criança. Ela se sente mais confiante por estar em cima do abóia e acaba praticando algumas brincadeiras, algumas atividades que podem trazer um risco maior para ela. Agora, é importante que pais ou responsáveis também estejam sempre atentos às crianças que estejam próximas às piscinas. Esse é o principal. Atenção 100% do adulto quando a criança estiver tomando banho. Se não existe a possibilidade do adulto esteja com a criança dentro da piscina, que fique ali na borda, fique sempre de olho, porque o acidente é muito rápido. Acontece em fração de segundos. No próximo bloco, acompanhe a primeira matéria da série com dicas para o Enem. Eu volto rapidinho. Não saia daí! Até a próxima!